Hoje eu acordei Faz dias que eu tento te falar Faz meses que eu tento disfarçar Mas falta coragem pra dizer Que é impossível te esquecer Pensei em mandar flores para te agradar Mas fiz essa canção pra me declarar Pra falar coisas do meu coração Todo dia eu oro ao Senhor Pra Ele te guardar onde você for Você precisa saber Que eu te amo Eu preciso te dizer Tudo me lembra você Fico pensando no teu sorriso Que eu te amo Esse amor é pra valer Eu preciso de você Pra vivermos mais que amigos Que eu te amo Eu preciso te dizer Tudo me lembra você Fico pensando no teu sorriso Que eu te amo Que eu te amo Esse amor é pra valer Eu preciso de você Pra vivermos mais que amigos É namorar comigo Eu preciso de você 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 Esquecer Pensei em mandar flores para te agradar Mas fiz essa canção pra me declarar Pra falar coisas do meu coração Todo dia eu oro ao Senhor Pra Ele te guardar onde você for Você precisa saber Que eu te amo Que eu te amo Eu preciso de você Eu preciso de você Tudo me lembra você Fico pensando no teu sorriso Que eu te amo Esse amor é pra valer Eu preciso de você Pra vivermos mais que amigos Que eu te amo Que eu te amo Eu preciso de você Eu preciso de você Eu preciso de você Fico pensando no teu sorriso Que eu te amo Esse amor é pra valer Eu preciso de você Pra vivermos mais que amigos Quero namorar comigo Eu preciso de você 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 Eu preciso de você